E aí galera, bem-vindos ao Braptor Game, eu estou altamente emocionado, tá galera? Não vou mentir pra vocês, o que que tá acontecendo hoje aqui, tá? A gente descolou um jogo do Pokémon Sword e Shield, a gente vai jogar o Shield pra vocês, ah, um vivasso, exclusivasso, três dias antes do lançamento, tá? Faz muito tempo que eu não streamo, tá? Muito tempo que eu não streamo, então pode, eu tô ainda voltando aqui, ligando o OBS, mexendo em algumas coisas, mas eu não quero perder tempo, eu quero jogar logo, então eu vou arrumando algumas coisas conforme a gente vai streamando, tá? É, o som do jogo tá saindo aí, minha voz tá saindo aí, beleza, bom galera, vambora então, sem mais delongas, já tá ao vivo, vamos, vamos jogar essa maravilha em inglês, nós somos um cara de cabelo castanho, nosso nome, nosso nome é Braptor. Galera, não se esqueçam que tá gostando da live aí, não se esqueçam de tancar todos os ads que a gente vai fazer, deixar aquele follow e o sub no canal, que ajuda demais. Vamo lá, Braptor. Não posso mudar as linguagens depois que eu começar o jogo, não sei por que, mas beleza, vambora, não pode, não pode, a regra é a regra, vamo lá. Caralho, bom, deixa eu aumentar, tô, tô tão empolgado que tô jogando com a tela, fui, 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 fui. Passar a conexão excelente, beleza, está rolando bem. Welcome one and all, welcome to the wonderful mundo maravilhoso dos Pokémon. Nossa amada região ligada é um lugar maravilhoso e com uma natureza exuberante. Cidades bonitas e muitos Pokémons com os quais nós compartilhamos as nossas vidas. Como você sabe, nossa sociedade pode prosperar. Deixa eu só jogar uma cópia do meu som aqui para o lado, para eu poder ver se eu não estou falando muito alto. Caramba, faz tempo que eu não estou estimulando nem lembrar. Todas essas coisas eu já fazia tudo automático agora. Vamos lá. Nossa sociedade foi... pôde prosperar. Caramba, é o chefeio da porra. Graças à ajuda dessas misteriosas criaturas que nós chamamos de Pokémon. Sim, Pokémon estão por todos os lados. No mar, no céu e até nas nossas cidades. Está baixo? Vamos aumentar aqui então. Vê se melhorou agora. Aumentar o volume aqui na real. Melhorou aí? Grita pra mim. Aí, melhorou? Demorou. Bom, Pokémon estão no mar, no céu e até nas nossas cidades. E aqueles que nós escolhemos treinar e criar são os Pokémons que nós... E alguns de nós escolhemos alguns para treinar e criar e fazer batalhas e competir. Beijo, bolinhos. Nós chamamos de treinador esse Pokémon. No caso, nós. Onde eu coloquei esse negócio eu não consigo ver agora. É que eu preciso ver meu Beach Rage. Nossa, muita coisa que eu preciso ver. Nem eu lembrava. Deixa ele menorzinho. A gente deixa ele aqui assim. Beleza. Agora eu vejo tudo. Beleza, Beach Rage bom. Beleza, vambora. Mas eu estou sendo levado pela emoção. Por favor, me permita... Permitam-me que eu me apresente. Meu nome é Rose. E é um prazer estar aqui. Agora, por favor, olhem os maiores treinadores da PUC... O maior treinador da região de Galar. O seu campeão invicto. E é hora do campeão Leon se mostrar a sua batalha. Uma batalha de exibição. Uma batalha amistosa. E aí, Gravial. Beleza? Isso aí é o campeão da região. Como se fosse o Lance dessa região aqui. Ou o Hedges. É, o Lance. Ou o Green, na verdade. Vou tirar. Aí. Olha, eu não gostei muito desses Giganta Max não. Mas esse Charizard ficou mirável. É, eu não gostei muito disso. Vou dar um teste aqui. Um com câmera, dois sem câmera. Beleza. Cara, eu consegui numa loja. Os caras... Eu tava atrás, né? De lojas que iam ter no lançamento. Essa loja me falou que já tinha lá. Se eu podia ir buscar, fui buscar. Sem muita... Nada muito secreto, não. Ah, oi, Brapto. Esse é o seu novo celular. Ah, você estava assistindo a... A partida amistosa do Lee, né, Lee? Ah, mas você não pode torcer por him se você estiver segurando alguma coisa na sua mão. Você sabe que o único jeito de você torcer pelo Lee seria com a sua pose famosa do Charizard. Ô, Bolinhos, não causei, não. Caralho. Hop, eu não esperava ver você aqui hoje, querido. Não é esse o grande dia? Sim, exatamente por isso que eu vim correndo aqui pra chamar o Braptor. Bom, nem se preocupe em assistir a partida agora. Eu estou gravando em casa de qualquer jeito. Eu gravo todas as partidas do meu irmão. Ah, então o irmão dele é o campeão. Ou é o cara que tá voltando contra o campeão. Não entendi. Agora, pra falar a verdade, eu me perdi. Vem comigo, Braptor. Ele deveu isso aqui, eu quero muito. Metatronx, valeu pelo follow, amigo. Bem-vindo ao canal. E, becega não. Valeu também, cara. Bem-vindo ao canal. Ah, eu consegui. Na verdade, eu fui na loja, perguntei se eles já tinham. Eles já tinham. Não, mas mandei mensagem pra loja. Os caras já tinham lá, pronto, só podia buscar. E eu fui buscar. Aparentemente, eles chegaram algumas unidades hoje lá na loja e eu peguei. Ah, bom. E o Lee sempre traz presente quando ele visita. Eu não esqueci dessa mochila se fosse você. Agora, vamos correr. Ah, bom. O que é aquele começo, né? Cara, Metatronx, não sei quantas horas dura, mas já tem vídeo no YouTube de gente jogando, segundo eles, o playthrough inteiro. E... E o vídeo tem seis horas. Então... Eu imagino que seja alguma coisa em torno disso. Só... Colocar isso aqui em fullscreen pra mim. Beleza. Foi. Chegue lá no Wolf. Valeu pelo follow. É, os caras falaram pra não esperar uma coisa muito longa, não. Então... Bom, o primeiro jogo de Pokémon, acho que a gente não começa no quarto, né? Começa na sala. Nada demais. Tem um Multilex aqui. Cara, eu não sei de onde é a loja, não. Eles me mandaram por motoboy lá no trabalho. Não sei nem se eles têm loja física ou se é só digital. Como eu não sei se isso causa algum problema pra loja, a loja vender antes, eu não vou falar o nome da loja aqui. Eu não faço ideia, tá? Se dá problema pra eles ou não. Mas aí, no dia do lançamento, se vocês quiserem, eu passo pra vocês. Manda uma DM, sei lá. Ah, ele já tem um Switch aqui. Todo jogo de Pokémon, eles... Eles colocam o console mais novo, né? No quarto do jogador. Agora é o Switch. Bom, essa mochila que a gente tem que pegar... Eu acho que não vai ter nada. Porque é bom não o jogo de ter que ficar falando com tudo pra pegar as coisas normalmente. Bom. Pegamos a mochila. A mochila do nosso... Aparentemente, a velha mochila do nosso pai. Bom, apertando o X, eu abro o menu. Você pode salvar o progresso selecionando em Save. Você também pode ver minha localização no Town Map. E o Guia de Aventuras quando quiser. Tá bom. Então, o X é o nosso menu. Vou ver se há alguma coisa nas opções. Stack Speed, normalmente. Better Effects on. Shift. Ah, vamos deixar sim. Que bom. Posso capturar um Pokémon e pegar. Para Nicknames. Eu posso escolher. Tá bom. Geroscópio não. Nada de geroscópio. Deixa normal. Auto-serve deixa on. Que eu jogo com o Tronso. Mais fácil de jogar com uma mão. Não. Show Nicknames. Show. É, no começo dava para escolher a cor do personagem. Isso é verdade. Pular os vídeos. Não. Beleza. Salva isso daqui. Tá o Map. Vamos ver o que tem aqui. Por gentil mapa. Espero que isso seja... Ah, isso é a região de Galana inteira. Tá. Tá bom. Grande, hein? A gente tá aqui. Rota 1. Rota 2. Tá bom. Não quero perder muito tempo com isso. Porque eu quero logo começar a... A jogar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, tem um Character Creator. Vocês chegaram. Eu tinha um Character Creator. Mas era muito simples. Tinha algumas coisas pré-prontas para escolher. Eu não podia mexer muita coisa. Acho que provavelmente a gente vai chegar em algum lugar. Ah, eu já tenho uma vara. Beleza. Tem... Em algum momento eu posso chegar... Sei lá. No espelho. Alguma coisa. E mudar a aparência. Como podia no... No XY. Paraná. Eu sabia que essa mala ia estar... Ia ficar bem você. Agora... Corra. Bom, vamos lá. Eu também gravei. Eu também tô louco pra ver as áreas selvagens. Nossa, Loading. É a primeira vez que o jogo do Pokémon tem Loading. Eu acho, hein? Sem, um talvez teve. Daqui a pouco eu vou ter que desligar. Minha câmera vai ficar muito escura aqui. Já tá com luz acesa e tá assim. Esse é o Shield. Eu tô jogando o Shield. Eu sempre jogo a versão quente, né? Vermelha ou rosa. Alguma coisa assim, né? Então, nesse caso, é a Shield que é a vermelha. Vermelha é meio rosa, né? Simbodeu. Galera, tá bem bonito o jogo. Assim, o que se pode esperar de um jogo de Switch, né? Nada muito, né? Não tô esperando nada em 4K HDR. Dentro do que é o Switch, tá muito bonito. Bom, olha você, Braptor. Nossa, parece que essa é realmente a única mala que você conseguiu encontrar. Pelo menos a gente sabe que você não vai segurar nada contra o Lee. Mesmo se ele trouxer algo grande como o Snorlax. Essa é a ovelha já é Pokémon das oitava geração, né? Não fique usando o Tackle na cerca. Todo mundo sabe que tem Pokémon assustadores morando em Slumbering World. Eu acho que eu vou pegar o de água. Bom, agora que ele já parou de fazer isso, vamos correr. Vamos ver quem consegue chegar na minha casa primeiro. Eu acho que eu devo pegar o de água. Como é, não? Eles sobam, né? Bom, então pra cá é onde a gente sai da cidade e vai pra zona selvagem. Bem-vindo à cidade de Postwick, cidade de fazendas. O poder da ciência é maravilhoso. Agora você pode batalhar e treinar com o seu Pokémon, mesmo se você estiver andando. Isso não é maravilhoso? Ah, o barulho da... Nossa, o barulho quando você bate em alguma coisa é o mesmo ainda. Mas o barulho quando ele anda na grama, na terra, em alguma coisa mais sólida, que nem essa quadra aqui é diferente. Não sei se dá pra vocês perceberem. Legal, vai, vambora. Vamos ver os Pokémon. Nada pra cá. Só olhando pro lugar que tá por aí. A casa do Hop. Bom, você está aqui. Bom, finalmente você chegou, Hop. E você trouxe o Barapter com você. Olá, querido. Ah, é que eu acho que eu desativei. Deixa eu ver. Eu acho que eu desativo o controle e vibrar, porque quando eu jogo... É, estava desativado. Vamos ver. Porque quando eu jogo com os Joy-Cons, ele... Consuma muita bateria, né? Mas onde está o Lee? Ele ainda não está aqui. Pela centésima mesa, honestamente, Rob. Você tem que aprender a ter alguma paciência. Ele provavelmente acabou de chegar na estação de Wadhurst. Acho que eu deveria falar com o sotaque britânico. Wadhurst. Bom, então é pra lá que eu estou indo. Você sabe, Lee não tem... Não tem nenhum sentido de direção. Eu vou ter certeza que ele não se percou no caminho. O cara não sabe chegar em casa? Ah, você vai? Bom, provavelmente é para o melhor. Você tem que vir comigo. Você não pode perder a chance de conhecer o campeão invicto. Será que não tem nada aqui? Ah, depois eu volto para olhar. Vai, vamos... Passar esse começo de jogo, vai. Aí eu volto para explorar todos os pedaços. Ah, estou sentindo que a S3 está aprendendo um pouco da qualidade, né? De vez em quando. Deixa eu aumentar um pouco... Vendo um pouco o bitrate. Cadê? Output. Vou botar... Agora deve melhorar um pouco para vocês aí. Estou sentindo que o bitrate estava caindo bastante. E aí, o Gassauro? Cara, o lançamento oficial é na sexta. Pokémon pode sair do nada e atacar. Eu tenho o meu Lulu comigo. Então, se prepare para batalhar contra pokémons selvagens, claro. Não é você, Braptor. Então, por favor, fique longe da grama. A gente não tem um pokémon. Para quem estava perguntando se o controle vibra quando eu bato em alguma coisa. Não. Nem quando eu ando em grama ou terra. Bom, rota 1. Eu não posso entrar na grama. Certo? Ele não deixa. A gente tem que ir até a estação, ó. Ah, eu estava segurando o B para ele correr, mas essa é a velocidade que ele anda mesmo. Não tem nenhum botão para ele correr, aparentemente. Ele já anda correndo. Bom, essa é a campanha que a gente viu na abertura do jogo. Aparentemente é o irmão do nosso amigo Hop. Olá, Whitehurst. Seu campeão Leon voltou. Eu prometo fazer o melhor para entregar as melhores batalhas para todos vocês assistirem. Ah, esse é o nosso campeão invicto. Leon e o Charizard dele são os melhores. Valeu por isso. Eu espero que você continue treinando o seu pokémon e nunca se acanhe das batalhas. E aí você me desafie para uma batalha de campeão. Ah, Graviel. Acho que ele vai ser mais fácil. Acho que ele vai ser tão fácil quanto, na verdade, viu? Onde nós estamos vendo, você está trabalhando nas suas batalhas, nos seus skills de batalha. Por favor, nos ensine. Fala toda a apagação de pau para campeão. Ah, mas o Charizard é muito forte. Nenhum de nós podemos lutar contra ele. É verdade que o Charizard é muito forte. Blazely Strong, né? Muito forte em chamas. Mas outros pokémons também podem ser tão fortes quanto. É por isso que eu quero que os melhores desafiantes ocupem o lugar do... Façam o desafio do ginásio, então venham batalhar comigo. Meu desejo para os treinadores de gala é que trabalhem juntos para se tornarem o mais forte de todo mundo. E aí o Charizard faz um barulho aí. Charizard. E aí o Hop encontra o irmão dele. Bom, então meu fã número um no mundo veio todo esse caminho só para me buscar? Cara, gente, eu dou literalmente tipo 10 metros para buscar ele. Veja só, Hop. Reconheço que você cresceu exatamente uma polegada e um quarto desde a última vez que eu vi você. Esse é o tipo de olhar aguçado que manteve você invicto tanto tempo, né, Lita? Ah, esses olhos brilhantes aqui... Ah, você deve ser o Braptor, certo? Eu vi muita coisa sobre você do meu irmão mais novo. Bah, aqui só texto, eu não vou ficar traduzindo tudo, até porque não tem nada a ver com a história ainda, né? Quando tiver alguma coisa da história mesmo, eu traduzo. Ah, essa é a tal pose do Charizard dele. Ah, essa é a tal pose do Charizard dele. vamos ali você nos prometeu um presente então vamos logo você trouxe o brato você trouxe um pouco como pra mim o brator não foi eu sei vamos ver os esse é o maior porque o presente do maior campeão é hora de hora do show o pokémon de graça score one e soba, Grookey score one e soba É, o bit hit agora tá bem mais estável. Nossa, nem me fala desse tutorial de captura. Nem me fala, eles podiam finalmente colocar uma opção de pular, né? Vamos lá. Eu vou no Sobble. O Pokémon de água solo, ele se adapta a qualquer coisa, tanto quanto a água se flui. Sim, vamos com o Sobble. Não, por enquanto sem apelidos. Foi alguma coisa a gente dar uns apelidos para os pokémons aí. Rick 13, ou rica 13, valeu pelo follow. Tamo junto. Galera, sempre lembrando, né? Quem puder dar follow no canal. Quem for Prime, tiver com Prime sobrando, quiser deixar o Prime aí, fica à vontade. Quem quiser deixar um page sub também, fica à vontade. Vamos ver se eu consigo streamar a campanha inteira do pokémon aqui no canal para vocês. Meio que sexta-feira, acho que vai ter ninguém aqui vendo pokémon. Vai estar todo mundo jogando pokémon, né? Bom, eles trouxeram os pokémons para a gente. Para a gente poder batalhar e treinar juntos. Engraçado que o nosso rival, né? Entre aspas, o Hoppy, que é quem é da mesma cidade que a gente, pegou o pokémon que é fraco para a gente, né? O Scorbunny, que seria de fogo. E aí o irmão dele mais velho, que já é o campeão invicto da região, pegou o que ganha da gente. Hum. E aqui é do centro pokémon. No dia seguinte. Bom, a galera passou o dia inteiro na festa e no churrasco aí. E na noite seguinte. Bom, vocês se entendem. Se vocês gostam do pokémon. Hum. É, aqui nada de importante, tá galera? Ele está só falando que você tem que gostar do seu pokémon, batalhar entre você, ficar mais forte. E quem sabe vocês não viram um rival para mim. E para você se tornar o verdadeiro treinador, você vai ter que treinar e batalhar bastante. Bom, vamos fazer uma batalha aqui com o Hop então agora. Pokémon Trainer Hop. Ele nem chama Rival, né? Rival Hop. Normalmente o rival sempre tem esse nome. Pô, mas o pokémon dele, ele tem dois pokémon. Eu tenho um só. Ah, mano, o pokémon dele são mais fracos. Pound e Grow. Tá bem bonitinho os menus, bem clean. Gostei. Gostei os menus de batalha. Só precisava estar dando um pouquinho mais de dano aqui, né? Eu ganho experiência... Bom, faz sentido no meio da batalha, ok. Ah, não, mas já ganhei um nível. Já aprendi o Water Gun. Beleza. Se ele tinha alguma vantagem, ele perdeu todas agora. Que agora eu tenho o Water Gun, que tem 40 de dano, e é super efetivo contra ele. Só faltou pegar um crítico. Bom, vamos derrotar esse cara aqui, já. Bom, pelo menos não passei vergonha aqui ao vivasso. Perdei na primeira batalha. Porra, mas uma derrota... Cada derrota é um level já? Bom, acho que sempre é. Uma derrota é um level até o level 7, 8. Normalmente é assim, depois... Vitória é um level, na verdade, né? Aqui, nada de importante. Retupando nossos pokémons. Bom, se você realmente leva jeito com isso... Eu tenho que te pedir um favor. Seja um rival para o Hop. Incentive ele. Não olhei. Normalmente tem, né? Potion no PC. Eu não olhei, para falar a verdade. Quer dizer, eu saí clicando em bastante coisa na casa, mas eu não vi se tinha Potion. Não lembro disso. Bom, é para a gente ser rivais, para sermos rivais, para ficarmos mais forte o que o outro. E agora ele vai falar do desafio dos ginásios. Que já é uma grande... Não deveria ser, mas já é uma grande coisa ter ginásio de novo, né? Aí, agora é um... Vai, vamos dizer que é um pouquinho de história aí, né? Bom, se é o que você tem que fazer, vocês dois tem que... Tem muito do que precisa... Tem muito que aprender sobre o Pokémon. Principalmente você, Braptor. Antes de você pensar sobre Insignia, a melhor coisa é pensar sobre... Pegar uma Pokédex. A melhor coisa que você fazer é pegar uma Pokédex. A Pokédex do treinador ajuda ele a aprender bastante sobre os Pokémons que estão lá fora. A que tem por aí. Inclusive as suas forças. Mas é mais do que só um bando de dados. Na verdade, tem todo um registro do amor e da paixão por treinar Pokémon. Vamos lá, vamos pegar uma Pokédex, então. Parece que o melhor lugar para isso é o Laboratório de Pesquisa Pokémon. É, então agora o próximo passo é pegar a Pokédex. Tá, vamos... Eita. Eita. Tchau.